Muitas empresas que me contactam, elas perguntam se vale a pena fazer a implantação do processo de about sale, ou venda interna, né, em português, e o que eu acho disso, né? Se vai reduzir custo, se a garantia, né, o processo agora, a garantia de aumento de volume, aumento de vendas, diminuindo o custo, vai ser realmente interessante. Então, a primeira coisa que eu falo é a seguinte, não vale a pena implantar uma ou outra estratégia, ou seja, vai depender muito do seu modelo de negócio, o perfil do seu cliente, você tem que entender que, às vezes, vale mais a pena apostar na venda interna, né, com uma quantidade muito maior, que você pode fazer venda lá, reduzindo o custo, mas você também tem que ter o processo de venda externa. Então, no processo de venda normal, o que nós temos? Nós temos o processo de pré-venda, que é quando você faz o momento de contato, né, você pega uma lista free ou uma lista de prospects que você já tem, e alguma pessoa, né, uma pessoa dentro da sua empresa, faz a ligação e tenta fazer uma agenda, né, um compromisso com algum vendedor, ou para ele mesmo, né, eu durante muito tempo, eu mesmo fazia a ligação de primeiro contato, agendava essa apresentação, essa minha agenda, né, essa minha visita no prospect, e eu mesmo fazia todo o processo sozinho. Mas então, o que a gente faz? A gente faz o contato, depois a gente faz uma visita de qualificação, e esse cara aqui, essa parte aqui, eu quero chamar a atenção, porque ela é a etapa mais importante de um processo de venda de software, e aí depois você qualificou, mostrou que tem sentido, né, você desenvolveu uma necessidade, monta a proposta, faz a negociação e faz o fechamento, se ganhou ou se perdeu. Então, assim, de uma forma bem rápida, nós temos dois grandes processos, o macro processo de pré-venda e o macro processo, no macro processo, a venda. É assim que funciona, na maioria das vezes, aqui, de uma forma bem simplificada. Agora, como é que vai funcionar na venda interna? Se você não passar, algumas empresas estão fazendo o quê? De software, né? Elas estão simplesmente incorporando a venda, esse processo, dentro da venda interna, usando aí vários aplicativos, Skype, por exemplo, para fazer todo o processo de apresentação, qualificação, ou até mesmo tudo por telefone. Eu vou dizer aqui o seguinte, aí vem o passo mais importante que eu quero mostrar agora para você. Para você conseguir adotar e ter resultado de uma estratégia de venda interna, você tem que ter marketing de conteúdo, você tem que investir em conteúdo. Por quê? Porque o marketing de conteúdo é a melhor forma para você executar o processo de atração. E aí, quando você faz o processo de atração, você tem que definir o tempo desse seu funil, quando você desenvolve lá um post, quando você desenvolve um webinar, quando você desenvolve um e-book, ou quando você desenvolve qualquer tipo de material para download. E esse material, ele tem que fazer captação de algum e-mail. Se você vai usar uma ferramenta, se você vai usar o seu próprio site para captar, você tem que captar e-mail. E essa estratégia do marketing de conteúdo, ela tem que gerar, num período de tempo, ela tem que gerar um volume suficiente para você conseguir botar leads aqui dentro do seu processo de venda para você conseguir bater a sua meta. Então, a estratégia de marketing de conteúdo, você tem que contratar, se você não tem essa competência interna, você tem que contratar um profissional de marketing digital para fazer isso. Ou qualquer pessoa que tenha conhecimento no seu segmento e que possa lhe auxiliar a fazer a definição do que é marketing de conteúdo. Porque, o que é marketing de conteúdo? Quando a gente desenvolve lá, uma ideia de um post ou um e-book, esse material, ele tem que ser separado dentro de um funil de atração, que é esse processo de atração, esse ciclo de atração que tem que ter um tempo para você atender a sua equipe interna, a sua equipe de venda interna. Então, o que eu considero, uma dica importante aqui agora, uma sacada muito legal, a geração de conteúdo, se você fizer essa estratégia internamente, definir o que é conteúdo, você tem que entender que o seu conteúdo, ele tem que ser separado em três níveis. O primeiro nível é o conteúdo de topo de funil. E daí, o que eu considero como sendo o conteúdo, o que é conteúdo de topo de funil? O topo de funil, ele ensina, ele ensina o seu visitante, ele ensina a pessoa para qual está visitando o seu site a resolver algum problema, ele ensina algum conceito, ele ensina, por exemplo, por que é importante a empresa fazer uma gestão orçamentária, ele ensina, enfim, ele transforma a leitura em agregação de conhecimento. A pessoa que leu o seu post, viu o seu vídeo, baixou o seu material, ela aprende alguma coisa com isso. Não necessariamente é de produto. O que eu mais vejo também são pessoas falando do próprio software já de cara. Então, esse conteúdo, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um gatilho para o próximo tipo de conteúdo, que é o de meio de funil. O que é o conteúdo de meio de funil? Além dele ensinar, além dele trocar alguma informação, ele diz que a pessoa que tem aquele problema, que está aprendendo, está estudando sobre aquele determinado assunto, que é um problema, supostamente, que a sua solução resolve, você tem que dizer para ele que aqui no meio de funil, você tem que dizer para ele que ele pode resolver aquele problema de várias formas. Tem a forma de resolver via Excel, ele pode fazer um controle interno, ele pode fazer uma divisão de passas, ele pode usar um software gratuito, que o próprio governo disponibiliza, ele pode, enfim, ou seja, você ensina ele, desperta nele que ele realmente tem aquele problema, mostra para ele como identificar, como fazer um diagnóstico na sua empresa, que ele efetivamente tem aquele problema, e dá algumas recomendações, alguns direcionamentos, para ele resolver o problema sem uma solução. Então, o que ele faz? Esse marketing de conteúdo de meio de funil, além de ele ensinar, ele também, eu vou botar um mais aqui, ele também re-comenda. Então, ele ensina e recomenda. Aqui ele só ensina, bem conceitual, o topo de funil. O meio de funil, ele ensina e recomenda. Por quê? Quando você fizer um post de topo de funil, você tem que colocar para ele, eu tenho certeza que você já leu um post, que ele, na metade do post, mais ou menos, ele começa a jogar um link, tem uma palavra, que é um link para um outro post. Ou seja, todo o conteúdo que você gera, ele tem que ter um link para o meio de funil. Então, se a pessoa, por exemplo, quer ler alguma coisa sobre alguma recomendação de algo, alguma teoria, algum problema específico que você está colocando lá no topo de funil, no meio do texto, você tem que fazer um link para ele ir para um conteúdo de meio de funil. E aqui no meio de funil, você continua a ensinar ele sobre alguma coisa, não precisa ser sempre o mesmo item, né? Mas aqui você ensina e também recomenda. O que é o conteúdo de final de funil? O conteúdo de final do funil, ele, na verdade, ele fala, você convence ele de que você tem a solução para o problema dele. Então, você ensina, recomenda e fala que ele pode te procurar, ele pode contar com você para resolver o problema dele. Quando ele faz isso aqui, quando você faz, então, essa passagem, né, de uma etapa para outra, do meio de funil para o final de funil, você vai fazer da mesma forma. Nesse post aqui, nesse conteúdo que você gera de meio de funil, você passa ele, faz através de links, faz ele clicar aqui no final de funil. O que eu recomendo? Um percentual alto aqui de conteúdo de topo de funil, um percentual relativamente alto aqui, um percentual menor do que o de final de topo de funil aqui nessa parte do meio de funil, e aqui muito pouco, tá? Aqui muito pouco conteúdo de final de funil. Por quê? Porque o conteúdo de final de funil, ele tem uma representação de escala. Você tem que fazer webinars e convidar todo mundo que passou por esse processo aqui, você tem que combinar, convidar para participar do seu conteúdo de final de funil. Ele é divulgado, né, esse conteúdo de final de funil, ele é divulgado apenas para as pessoas que deixaram o e-mail que estão seguindo você. Agora, o que a sua ferramenta tem que entregar? A sua ferramenta de controle de e-mail, envio de e-mail, controle de conteúdo. Ela tem que entregar como é que está essa passagem. Ela tem que te informar quem é a pessoa que está aqui. E aí, só essa pessoa é que você vai passar para a sua equipe de venda interna. Ou seja, o que esse volume, esse conteúdo tem que gerar para quanto, né, que esse conteúdo que você está fazendo, quanto que isso aqui tem que acontecer e em que tempo, né, em que tempo ele tem que acontecer para você conseguir atender a demanda, atender a necessidade da equipe de venda interna. Não coloca a sua equipe de venda interna, não implanta uma estratégia de venda interna se você não tem uma boa estrutura, uma boa estratégia de marketing, de conteúdo integrada com o seu processo de venda. Essa é a dica do Venda de Software. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. Eu não falei aqui de ciclo de prospecção, não falei de ciclo de venda, mas esse é um quadro muito interessante que eu trabalho para mostrar para as pessoas como funciona todo o processo atualizado de venda B2B, de venda de software e é o que eu venho implementando nos meus clientes. Eu espero que você tenha gostado dessa macroaula, o vídeo se estendeu um pouco, mas eu tenho certeza que eu consegui dar algumas sugestões, algumas dicas para você que está pensando em implementar a estratégia de venda interna. Ok? Então, se você gostou, compartilhe com seus colegas, converse com a sua equipe de vendas e vamos fazer juntos desse o maior canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve. E aí Obrigado.